Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 10 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Mas galera, se sua conta for menor de 13 anos, você não vai conseguir entrar, beleza? Só explicação pro pessoal que fala, ah, não tá disponível, é isso galera, se sua conta for menor de 13 anos, você não consegue entrar no mapa, beleza? Então vamos lá entrar no mapa, galera, nós estamos aqui no mapa, galera, o que a gente tem que fazer é o seguinte, deixar o like aí pra estar ajudando o Japinha, beleza? Muito obrigado a todos que deixaram o like, galera, mas quem não deixou, deixa o like aí, porque like é de graça e ajuda demais o canal, valeu a todos aí, muito obrigado mesmo pelo like, galera? Galera, nós vai ter que estar entrando aqui, ó, vai ter que entrar aqui, beleza? Entrou aqui, vai carregar, galera, eu vou ensinar agora o que você tem que fazer aqui, vou estar mostrando a missão, é uma missão muito fácil, galera, Vai estar aqui pra vocês no reloginho, vocês vão clicar no guarda-chuva, vai achar aqui a missão, beleza? Ó, vocês vão vir aqui achar, vai estar escrito nova aqui, ó, eu já fiz uma aqui pra testar, tá funcionando de boa, o que você tem que fazer é nomear 3 o GC, como que faz isso? Você vai vir aqui, ó, vai clicar aqui em nomear, você vai vir aqui, galera, vai carregar, beleza? Aqui, ó, nomear, vai clicar aqui, ó, vai estar em qualquer lugar, você clica aqui no guarda-chuva, o GC, aqui você vai ter que copiar um link de um item, beleza? Eu vou mostrar aqui como que faz pra estar copiando, beleza? Ó, eu tô aqui, galera, vou copiar o link desse item aqui, beleza? Esse item tá grátis, galera, quem não pegou, tem vídeo aí no canal ensinando como pegar ele, beleza? Você vai vir aqui na barra e vai estar copiando aqui o link, ó, belezinha? Ó, copiei, certo? Agora nós vamos voltar lá para o jogo, ó, vou voltar aqui para o jogo, beleza? Estamos no jogo, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aquele número que nós pegamos aqui, ó, colou, envia, enviou? Sim, já deu certo, tudo certo, agora você vem aqui de novo, nomear o GC e nós vamos copiar outro link, beleza? Pode ser qualquer item que você possa pegar lá, galera, não importa, beleza? Vamos lá, vou pegar esse cabelo aqui também, galera, eu trouxe um vídeo dele aí, não sei se tem cópia ainda, mas tinha bastante cópia aí de manhã Quem não pegou, olha o vídeo aí e dá pra vocês pegarem ainda se tiver cópia, beleza? Copiou o link ali, beleza? O que você tem que fazer? Voltar para o jogo, vai voltar lá no jogo, beleza? Fácil, galera, esse é um item bem fácil de pegar Cola aqui, envia, sim, ok, tudo certo, já liberou aqui, ó, o GC desbloqueado, galera Fácil, 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 agora você fecha aqui, vai clicar aqui, vai clicar em missão Vai vir aqui em um GC, acho que ele fica para cima aqui, se eu não me engano, é aqui, ó Dele ficou aqui, vocês vão clicar aqui e vão reivindicar o seu item, beleza? Olha lá, pronto, desceu a tela, resgata o seu item, beleza? Então é isso, galera, que vocês tem que fazer, simples, fácil e rápido, beleza? Vou estar deixando o link do item aí e link do mapa na descrição do vídeo Para quem quiser tentar ganhar esse item Corre aí para pegar que são 10 mil cópias, certo, galera? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!